Recordação da existência corpórea. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se. Isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e imediatamente após a morte? Não, veem-lhe pouco a pouco qual imagem que surge gradualmente de uma névoa à medida que nela fixa ele a sua atenção. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas, de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante? Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos, por menores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e outras formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de tudo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como o veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele e os objetos que lhe pertenceram trazem-no a memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. E a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal? Os espíritos a conservam? Frequentemente assim acontece e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles. gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não. porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata ao contrário de influenciar outros espíritos humanos para que os terminem. Seu objetivo na terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que eles tinham quando vivo? De acordo com a sua elevação aprecia-as de outro ponto de vista e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. No além o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na terra pelo progresso das artes e das ciências conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes o que vos parece magnífico bem pouco é para certos espíritos que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Após a morte conservam os espíritos o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados a pátria é o universo. Na terra a pátria para eles está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este algumas vezes permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na terra. Mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação? Como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde ele se vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga.